Jean Bittar, Galileu, Oncológico Infantil, Metropolitano, Nova Santa Casa, Hospitais Regionais. Como é bom saber que esses hospitais estão por perto quando você mais precisa deles. Agora, o Governo do Pará está construindo 7 novos hospitais. Ao todo serão 21 e mais de 2 mil novos leitos. Imagina o Pará sem tudo isso. Construir novos hospitais faz bem para a saúde do Pará. Governo do Pará. Governo do Pará.